A mulher da vítima pede justiça. Eu quero justiça. Eu quero que ele apodreça na cadeia. Isso que eu quero. Porque ele acabou com a minha vida. E isso não vai ficar impune. Eu vou lutar até o último minuto que tiver por justiça. Dois comerciantes de autopeças da região da Vila Canã. Dois trabalhadores. Um acabaria matando o outro. A vítima, Leandro Bahia Carvalho, 43 anos. O autor, confesso, Júlio Antônio Neto, 27 anos. O caso é investigado pela DIH. As lojas, tanto da vítima quanto do autor, ficam aqui. Uma de frente para a outra. No caso aqui, onde inclusive está aqui o sinal de luto em família, era a loja do Leandro. Funcionando normalmente. Como eu disse, já tem uns anos que ele trabalha na revenda de autopeças aqui na região da Canã. Já a loja do autor, aquela lá do outro lado, que inclusive está fechada hoje também. Onde aquele carro branco está parado na porta. Todos os dois, já trabalhando aqui na região há muito tempo. O suspeito de ser o autor, 27 anos. O Júlio tocava a loja junto com o pai. A maior parte dos negócios aqui na Canã é assim. O pessoal vai juntando, a família, para trabalhar, aquela coisa toda. Da mesma forma, o Leandro, 43 anos, um filho de 13 anos dele, menininho, quando não estava na escola, estava aqui com o pai, ajudando, aprendendo aquela coisa toda. Além disso, o Leandro revendia peças aqui na loja física, pela internet também, como muitas pessoas aqui da Canã fazem, né? Anunciam ali no site de venda as mercadorias que ele tem. E o Leandro, ele tinha mais acesso ali a mercadorias, ele também revendia. E aí ele teria revendido um lote de peças chamadas TBI. TBI é uma peça ali do carro. E ele teria vendido um lote de peças para a loja ali do Júlio, do Júlio e do pai dele. De acordo com a família do Leandro, teria sido o Júlio, de 27 anos, que teria feito o negócio. O negócio daquela forma, que é feito muito aqui também, nessa questão da revenda. Ó, vou te dar um tanto agora, aí eu te passo um cheque para daqui 30 dias, um outro para daqui 60 dias. Aquela coisa, depois que eu revender, aí eu te passo o dinheiro. Leandro, claro, se vai passar com 30, 60 dias, tem também a cobrança de juros. E parece que foi aí que surgiu o desentendimento. Esse rapaz devia, o Leandro, e o Leandro foi lá cobrar essa dívida e virou uma discussão. Pelo que me parece, virou uma discussão mútua, assim, de ofensas mútuas. O Leandro voltou para a loja, voltou lá de novo. Ele foi lá na loja do Leandro, o Leandro foi lá na loja dele. E aqui, uma discussão acalorada teria acontecido. O Júlio fala que o Leandro e esse primo dele teriam o agredido. Mas a família do Leandro contesta. E parece que não teve, né, confusão a nível de chegar em vias de fato. Parece que teria sido só bate-boca. O Leandro volta. Ele volta lá na loja dele, fica por lá. Passado um tempo, ele, como vocês podem ver, basta alguns passos, ele retorna. Quando ele retorna, o Júlio já tinha ido no carro e pegado uma pistola. Calibre 9 milímetros. A arma dele, que inclusive ele tinha o registro. Ele pega essa arma e quando o Leandro chega aqui, nesse ponto, na porta da loja, ele começa a efetuar os disparos. Não teve agressão, gente. É só fazer corpo da elite. Não tem nada. Não tem hematoma nem no Sabino, nem no Leandro, nem ninguém. Ele chegou com a pistola e descarregou. Não deu nenhuma defesa para o Leandro. Nada. Se o Leandro estivesse batendo nele, tinha chegado nele, tinha agredido. Não. Ele pegou, chegou de um metro e descarregou a pistola do Leandro. Tudo isso na frente do filho pequeno dele? Tudo isso na frente do filho pequeno dele. Depois disso, o pessoal que estava por aqui, muito preocupado, todo mundo conhece, todo mundo. O pessoal teria pego o Leandro aqui, colocou na carroceria de uma picape e foram para o cais do bairro Goiá, aqui mais próximo. O Leandro já teria chegado lá morto. A polícia militar foi acionada. Estamos na área do sétimo batalhão. Compartilhamento de informações. Rotam também tomou conhecimento. Equipes de Rotam estiveram no local. A inteligência começa a levantar informações. Claro, o autor, o Júlio, não estava mais por aqui. Mas a polícia, na troca de informações, descobre que ele estaria numa região onde teria parentes. Foram várias dirigências com apoio do serviço de inteligência, PM2, CPC2. O pessoal da FICO, envolvendo até a polícia civil. E o pessoal da área do sétimo batalhão. Diante dessas informações que eles conseguiram levantar, nós fomos no rastro do autor. Conseguimos localizar ele em Itaguari, onde ele tinha familiares. E conseguimos êxito na prisão. Júlio assumiu o assassinato. Ele foi preso com a arma do crime. Atirei na direção de uma, mas eu acho que não tenho certeza se eu acabei acerto na outra, como o espaço é pequeno. Eu fui agredido por dois indivíduos dentro da minha loja. Até mesmo eu estou machucado. Após certa discussão que não entendo o motivo que causou, até mesmo porque estavam visivelmente bêbados. Eu fui agredido, tentei me defender. Após levar soco, tapa na cara, eu acabei atirando contra eles. A família da vítima contesta a versão do autor. Foi muita sacanagem, muita falta de noção. Ele acabou com a nossa família. Eles temem que Júlio já seja solto na audiência de custódia. Eu tenho medo que ele saia na audiência de custódia porque eu acho o cúmulo do absurdo. Foi preso em flagrante. Todo mundo sabe o que foi que ele fez. Então ele tem que ficar lá para poder responder pelo crime que ele cometeu.